Pedidos de parcelamento da conta de luz aumentaram mais de 50% este ano. A repórter Lorena Gomes mostra os outros dados desse levantamento. Entre janeiro de 2020 até maio deste ano, foram mais de 4 milhões de pedidos de cancelamento, segundo a Enel Brasil, de acordo com o levantamento que ela fez nas quatro distribuidoras do país, Rio de Janeiro, São Paulo, Ceará e aqui em Goiás. De janeiro a maio deste ano, a média mensal de pedidos de parcelamento aumentou 51%. No caso de São Paulo, esse índice chegou a 77%. Diante de tantos devedores, a Enel fez campanha de renegociações e parcelamentos de dívidas. As próximas etapas em São Paulo acontecem nos dias 16 e 23 agora de julho. E o parcelamento pode chegar a 12 vezes.